mas bora lá, o Aro vai voltar no meio da batalha vou esperar ele não meu Deus, já são nove e meia, véi nossa senhora o jogo do Botafogo vai começar também, né? é, eu já sabia que não ia dar tempo de ver a batalha do Botafogo Bahia hoje mas vamos lá, gente Brenos, Graffiti e João Negro contra KM Martinseng Vito João Negro, Graffiti e Brenos versus Vito, KM, Martinseng quem começa é Martinseng, Vito e KM gera a mão pra cima que o bagulho vai ligar daquele jeito e quem quer a batalha vou gritar sangue e aí do France bolachinha de limão, quem quer eu quero ver todo mundo na vaga eu quero ver a gente começar você não vai gerar a mão pra cima, aquele clima vem pega aí gente e aí eu quero ver vou 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 estou pronto pra acabar contigo e tatuar na tua mente o nome do Vito na batalha da aldeia eu vou fazer um salseiro ae, seu rima calmo começou seu desespero cala sua boca seu verso não faz alívio ele rima calmo, rima nervoso mas eu e Guia que formo um equilíbrio ei sabe que eu sou verdadeiro te mato o dia inteiro não esquece que essa porrada é parceiro quem tem sorte morre primeiro é só que hoje eu não vou morrer muito pelo contrário hoje eu vim pra matar você um calmo e um nervoso rimando na minha frente então deixa comigo que isso é divertidamente é isso é divertidamente e o MC palhaço não diverte a gente eles vão perder rimando nesse beat olha a metade agressividade do João Negri ou fica calma do grafite só que essa calma já não deu pra tu quer falar de calma e agressividade do meu lado dois pitbull tipo eu aqui rimando por isso mesmo que eu tô disparada aí grafo tu é o rima calmo então vem que hoje a verra tá em dia abrada em dia abrada me desculpa eu sigo o calmo do bem proviso ouvei em dia abrada seu lugar não é aqui volta lá pro asilo é por isso que vai acontecendo sem maldade eu sou sujeito homem eu não tenho medo de MC medo eu tenho dia de morrer com fome mas eu não tenho medo de ninguém medo eu tinha da minha mãe e ela me educou bem e o medo esqueço quando eu tô no microfone só sou demente a Deus não tenho medo de nenhum homem eu mato oponente na minha frente ele acha que é forte vem que divertidamente você é divertidamente eu sou sabotagem é pé compromisso não é viagem não esquece que esse truque vale por nove distúrbio de multa pra personalidade eu faço improvisado então deixa comigo que eu mato fragmentado nunca mais faço fome de letra ou de batida aí mas depois de hoje nós vamos mudar de vida sim eu acho que não é divindade porque quando eu faço a rima é com sagacidade km com o mic na mão é muita habilidade aí joão negros e cê vai ver uma negrona de verdade ah negrona de verdade mano eu faço nesse rap é por isso que esses três otários hoje em dia eu vou ter que bater você pode tentar me ganhar desculpa vocês são de poder é porque é divertidamente vocês se mandam a plateia ficar com longe de você trio trio do brenos eu trio do brenos que roboag mano o grafite ele rimou bem de votação primeiro round eu gostei do João Negro também João Negro também foi bem nesse 3 votos 1 a 0 KM Vitor e Martins eu acho que eu e aí quem terminou começa calma 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 DJ do França olha sendo sincero cara o Vitor o Vitor ele não foi tão bom assim não cara a KM mandou bem isso eu concordo GB a KM mandou bem o qual é o nome do outro é o é o Matizinho Matizinho foi ok também foi boa a rima do divertidamente cara bem disputado também achei brenos mas dava pros dois você dava pros dois o Edu e é a vitória do primeiro round vai pra quem gente só o contexto tá eu adoro fazer piada de duplo sentido pra vocês que tão vendo só essa live de hoje pela primeira vez eu amo fazer piada de duplo sentido e não me incomodo que vocês façam piada de duplo sentido comigo tá desde que não seja um crime desde que não seja um crime você tem liberdade de brincar também relaxa hein a gente não concorda a opinião do jurado pô pelo amor de Deus eu não acho foi um amasso não mas eu acho que eles erraram ah não erraram amenta aí amenta aí amenta aí amenta aí amenta aí não confia 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 Puxa o Detroit para o Benos, né? Hum, hum. E para o grafite também, o grafite é bom. Hum, hum. Eu acho que é isso. 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 É verdade, verdade, Edu. Nesse momento, eu acho que o melhor do Brasil é o Apollo, verdade. Oito anos, oito anos. Esse beat eu lembro do Magrão na Hora. Eu lembro do meme. 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 Oh! Não julgo uma sardinha ou vai parar no alçapão Tipo o Santos na batida Eu lembro do Neymar que ele até mudou de vida E falaram que ele era o mestre da vila Ele provou que do seu time é uma sardinha vencida É sardinha vencida, me desculpa, tá no pranto Santos, vários animais, tinha o Neymar também um ganso Mas tá suave que eu sou papo reto É a classe de ganso E deixando o teu trio só de marreco Por incrível que pareça, eu achei a KM um pouquinho melhor Pra mim foi 150 aqui, mano Mas eu acho que a última Eu acho que a punch do ganso do grafite me faria votar nele Se eu fosse um jurado Mas pra mim foi muito parelho Muita pressão, caralho Não merece palma nessa batalha não Foi uma batalha bem equilibrada Qualquer um poderia sair vitorioso aqui Difícil mesmo São Paulo 2 a 0 Um Dois votos a um Grafite, prédios e joelho É, foi apertado Ok, ok Foi apertado Salve o Madalena, salve o Zona Leste, salve o Zona Leste É, tamo na transição, tamo na transição Tá tudo sob controle Vai dar pra esperar a galera de boa Ah, nossa Velho, o pior é que O pior não, né O incrível é que muita gente seguiu a live hoje, véi Eita, porra Anulou o segundo gol de São Paulo Anulou o segundo gol de São Paulo São Paulo é contra quem? Contra o Goiás, contra o Goiás Ah, ok, contra o Goiás Mas, véi Como, como é bom ver uma batalhazinha Cara, essa foi bem agradável Não foi tão impactante Acho que não teve tantos momentos assim Que eu vou lembrar por muito Tipo, pelo resto da vida Mas, até porque, né Minha memória não me ajuda muito Essa batalha aí Ajudou, sabe Copa anterior que não foi tão boa A Caymmi, a Caymmi rima muito, pô Eu não conhecia ela antes do Nacional Não vou mentir Mas eu peguei um respeitaço por ela, sabe A gente tem que rever a do Jaya depois Vai, Vene Vai, Vene Mas nem se alguém Quer dizer, só se alguém mudar 100 reais no Pix Eu revejo a batalha do Jaya, tá ligado E só depois de ver tudo o que tem pra ver ainda hoje Eu não quero mais ouvir a palavra Jaya Pelo amor de Deus Então, mas é que tá, Bunzin Eu não consigo parar pra ver todas as batalhas, velho Eu não consigo parar pra ver todas as batalhas, tá ligado Não dá Não dá Então, não é à toa que como eu falei lá no início Dos vídeos anteriores, tá ligado É complicado, pô É complicado conseguir Assistir o tanto de batalha Que a galera pede pra assistir Porque não dá conta É muita batalha que rola por aí E sem contar o fato de que eu tenho Que eu tenho três canais diferentes Eu preciso produzir conteúdo pra três canais diferentes Todo santo dia Sem contar a live É muita coisa, pô É muita coisa Enfim, gente Ó Vocês do YouTube Só pra avisar Aqui em cima Vai aparecer pra vocês agora Um vídeo recomendado pelo próprio YouTube pra vocês Aqui embaixo Uma playlist Com outros subjetos da BDA Aqui em cima O botãozinho Pra vocês se inscreverem no canal E aqui embaixo Live Pix do canal Beleza? Valeu, gente Até a próxima E eu fui Tchau, tchau